Doutora Moura e Boldi, que fico mais emocionado com este momento. Este é um momento ímpar na história deste povoado. Aqui hoje a gente faz justiça não só à geração atual, como às gerações futuras, mas também o homenageado, que foi vereador, deputado estadual e prefeito da nossa cidade. Aqui nós estamos resgatando a história, para que os nossos alunos, para que aqueles que vão fazer uso desta escola, saibam a origem deste que hoje é homenageado. Aqui a Doutora Moura vem de São Luís, onde mora, para prestigiar este momento, em que nós, às vezes, achamos que tudo é fácil para se fazer uma escola dessa, para se fazer, porque aqui não era uma escola. Agora é uma escola com conforto e segurança, porque nem essa proteção da frente nós não tínhamos aqui. E nós aqui, e este vereador, tem tido sorte, porque nós temos no comando da Prefeitura Municipal um prefeito sensível, que não fica dentro dos gabinetes, que anda nas ruas, que procura estar perto e onde há necessidade e a ação da Prefeitura Municipal. E é por isso que ele tem o apoio incondicional da Câmara Municipal, porque lá ele atende a todos os companheiros que entendem, sobretudo, que a função do vereador é estar, ao escutando a população, é procurando saber onde precisa da sua intervenção e levar ao Prefeito Municipal, uma vez que nós somos mais de 800 povoados nesse grande município de Caxias. É necessário também que a educação vá às ruas, saia de dentro dos gabinetes e vá às ruas, para ouvir as diretoras, para ouvir as professoras, porque são elas que é o esteio da educação do nosso município e, sobretudo, do nosso país. Tenham respeito por esta classe, como tenho certeza que o Prefeito Fábio Gentil também tem pelas suas ações, que são óbvias. Ninguém, onde eu esteja, ninguém pode se passar por bem ou por bom maltratando o ser humano. Principalmente, professor. E aqui hoje, esta homenagem é a vocês, o povo do Canto Alegre. é a vocês, não o vereador Catulé, não o prefeito Fábio Gentil. Porque quando nós vamos atrás de um benefício para a população Caxiense, nós sabemos dar dificuldade, nós sabemos como o nosso município tem lutado para manter essa grande folha de pagamento em dia, para chegar nos 196 anos e entregar mais de 100 obras nesse município. de sorte que nós estamos de parabéns. E nesse momento, eu gostaria de dizer muito obrigado, Prefeito Fábio Gentil. Aplausos 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 Aplausos